Oi pessoal, tudo bem? Existem 6 filosofias tradicionais na Índia, mas elas não são únicas, já que várias filosofias não tradicionais também são importantes. Pela palavra tradicional, eu me refiro ao fato de que esses 6 sistemas filosóficos aceitam a autoridade dos 4 livros sagrados chamados Rigg, Sama, Yadjus e Artava, que são conhecidos como Vedas, tendo-os portanto como literatura. Niaia, essa palavra curta significa raciocínio lógico e foi fundado por Gautama Rich, ou seja, um sábio chamado Gautama. É um sistema de lógica que ocupa-se com o meio de se adquirir conhecimento correto. Uma grande contribuição dessa escola foi a criação de ferramentas de indagação e de sua formulação das técnicas de argumentação. Um exemplo que eu posso dar sobre Niaia é Arda Cucuta e Niaia, a lógica da metade da galinha. Por exemplo, se uma galinha bata ovos, ela tem muito valor, mas uma pessoa que queira pegar todos os ovos cortando uma galinha no meio, ele não vai conseguir mais ter ovos e ao mesmo tempo vai matar a galinha. A galinha, ela tem um lado bom, que ela bota ovos de ouro. Por outro lado, ao mesmo lado onde a galinha bota ovos de ouro, ela também defeca e urina. Então tem um lado positivo e um lado negativo. E a vida é assim. A vida tem um lado positivo e lado negativo, de todos os afazeres nesse mundo. Que é a lógica de obter leite dos mamilos no pescoço de uma cabra. Se você observar, as cabras parecem ter mamilos no pescoço, mas esses mamilos não produzem leite. E se alguém pensa que aquele mamilo produz leite, sabemos imediatamente que é uma tolice. Ardhapangunyaya é a lógica do cego e do coxo. Se um cego carrega um coxo nos ombros, com a cooperação deles, eles podem seguir em frente. Da mesma forma, a sociedade moderna pode fazer um grande progresso se as pernas da tecnologia ocidental se apoiarem na visão espiritual da Índia. Bacandanyaya é a lógica do pato e do ovo. Um pato, que é chamado de bacá, às vezes segue um touro, pensando que os testículos de um touro são ovos e que o pato será capaz de comer. Na ilusão, as pessoas costumam ter fé em algo que é impossível. Como, por exemplo, quando o cientista persiste em acreditar que um dia eles vão criar a vida. Subtostita Nyaya É a lógica de acordar. Ao acordar do mundo dos sonhos, imediatamente nos lembramos quem somos e nós continuamos com a nossa vida normal. Da mesma forma, quando transmigramos para outro corpo, imediatamente assumimos uma nova vida e tudo que foi como sonho já passou. não tem mais nenhuma importância. Magna matrica Nyaya É a lógica da mãe nua. Imagine que uma criança, ela fique nua nessa fase. Mas quando a mesma criança cresce, seria ridículo alguém pensar que só porque ela andava nua quando criança, ela vai continuar nua quando adulta. Isso representa a noção errada que as pessoas têm que... nada pode mudar. Pelo contrário, todas as coisas mudam com o tempo. Chakra Chandran Nyaya A lógica de ver a lua através dos galhos de uma árvore. Isso indica que ao ver a partir de um quadro de referência diferente, é o exemplo de uso de analogias. Kupamanduka Nyaya Kupamanduka Nyaya entender a vastidão do oceano. Tandula Vistika Nyaya É a lógica do escorpião nascendo do arroz. Às vezes quando se colhe arroz, alguns animais se aproveitam e ficam ali no meio. Mas uma pessoa leiga quando olha um escorpião que tenha se aproximado desse arroz e sai do meio do arroz, ela pode pensar que o escorpião nasceu dali. Mas sabemos que isso não é correto. Da mesma forma, não é só porque você está vendo alguma coisa que está acontecendo na sua frente, aquilo é a causa original do que está acontecendo. E para terminar por hoje, Kakata Lya Nyaya A lógica do corvo e da fruta. Normalmente essa Nyaya é usada para argumentos inúteis. Um corvo voou sobre um galho de uma fruta e a fruta caiu do galho ao mesmo tempo. O que adianta ficar discutindo se o corvo fez a fruta cair ou se a fruta caiu e assustou o corvo? É a típica Nyaya de perda de tempo. É a típica Nyayaya